Que loucura, gente. Aquele delay mental, assim. Oxi. Olha só, hein. Ai, ai. Tem recomendado aí, velho? Entity? Não, não. Eu vou de gente, velho. Eu vou de gente também, hein. Faz tempo, faz tempo. Tem que celebrar. Valeu o YouTube channel lá. Celebra, velho. Celebra. Fere lá o canal do grande Alphix. Ah, chora. Vamos lá, vamos nessa, velho. Bora. Bora, bora. Bora. Qual o carro que você veio, velho? Já vem com o Entity. Hum, tipo, Madinha? Sério? Ah, o Entity é que legal. Olha lá, velho. Eita, rapaz. Eita, não. Ó, a Torre Eiffel, gente. Que loucura é essa? É a Torre Eiffel, gente. Não, não. Estou sendo surpreendido pela galera do GTA, velho. Me ajuda aí, Mike. O cara fez a Torre Eiffel, velho. Que loucura, bicho. Gente, que loucura é essa, hein. Nunca imaginava ver uma Torre Eiffel no GTA, velho. Sério, velho? Sério? Eu imaginava ver um jogo assim que acontecesse em Paris, velho. E? Mas não em GTA, velho. Nossa, mãe, velho. No susto, assim mesmo. É assim mesmo. Nossa, louco, bicho. Ah, não explode, carrinho. Ai. Que isso? Estamos indo bem aqui, ó. Bora, bora, bora. Não. Ah, Torre Eiffel, velho. Que loucura é essa, mano? Ah, Torre Eiffel, velho. Que loucura é essa? Ah, Torre Eiffel, velho. Foi. Que loucura é essa, gente? Nossa, que que é isso, meu? Eita, não. Tipo, você passa no pico da... Tipo, Snowpico, tá ligado? Foi. Sério? Nossa, velho, eu dei um... Cai certinho. Nossa, monstro, galera. Monstro? Monstro. Que isso, hein? Vamos lá, velho. Monstrão, velho. Boa. Salve, Arthur Bonfá. Aquele cara de raiz, hein, velho. Esse é o bichão mesmo, hein? Esse é o tal do bichão, né, velho. Mais um singelo Wallride aqui, gente. Só pra celebrar a França, sério? Só pra celebrar Paris. Esse é o tal do mula. Vamos celebrar, né, gente? Que loucura, hein? Vamos lá subir na Torre Eiffel de novo. É nóis, hein? Bora. Vai, 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 vai. Ah, não, não, não. Acerta, acerta, acerta. Que loucura, bicho. Certo, hein, ó. Intacto no ar, galera. Intacto no ar. Intacto? Parece um bizorro assim voando, velho, livremente, velho. Livremente? Livremente. Ah, velho, eu tava indo bem e já caí pra terceiro. Ah, não me ajuda aí, velho. Ah, acontece, né, velho? Tipo, os caras que são bons aí, na verdade, nem são tão bons assim, né, gente? Com certeza, né, velho? É. Quantas faltas são? Cinco? Duas. Mentira, duas. Ah, já peguei aqui, velho. O cara que sai de fora. Ih, alguém explodiu ali, hein, velho? O Arthur Bonfá não está se dando bem aqui, hein, velho? Não? Aí, não, hein? Ô, louco, hein? Eita, nóis. Eita, nóis. Controla, rapaz. Controla. Controle é a alma do negócio, hein? Pode crer. Ah, não. Como que travou aqui? Hum, esse é o mula, gente. Boa, boa. Singela, sim, velho. Singela. Singela? Bora. Foi. Olha só, olha o front flip. Esse negócio é muito louco, velho. É muito louco, gente. Ih, o carro nunca mais parou de girar, gente. Nunca mais. Boa. Caraças, gente, olha só. Se não parou de girar, é GG, velho. Ah, vou cair de... Ah, não. Ih, o cara cometeu suicide, gente. Que loucura, hein? O que eu temia aconteceu, galera. Como assim, né? Tipo... Suicídio, né, gente? Suicídio? Em plenato e eu. Ah, não. Errou. Errou mesmo, velho. Vamos. Pô, Mike, erros amadores, velho. Como assim, velho? Erros amadores? Vai. Parece eu. Boa. Vamos lá, gente. Aqui ainda dá tempo de chegar em quarto, ó. Que loucura, hein? Uou. Foi? É, aquelas rampas assim que não tem como errar, né, velho? Olha, sinto muito, mas eu vou abrir a contagem pra você, velho. Pode abrir, velho. Não tenho medo de números, não. Não tem medo de números, velho? Não tenho, né, velho? Ah, será que eu tenho? Será que eu não tenho? Será que eu não tenho? Será que eu tô da matemática, velho? Oxe. Nem tanto, né, velho? Nem tanto. É Mike exagerado, né, galera? Nem pouco, nem tanto, né? Nem pouco, nem tanto. Nem pouco, nem muito, velho. Com certeza, né, velho? Bora, galera. Bora. 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 Bora, bora, velho. Olha o final que você tá próximo. Tem gente esperando? Ih, rapaz. Mentira. Não tem nada, rapaz. Não tem nada. Não tem essa, não, velho. Aqui não tem essa, não, hein? Uhul. Paris, galera. Paris. Paris. Que loucura, hein? Sério que o Mike é anti-brodagem, gente? Olha só, hein? Anti-brodagem. Que loucura, gente? Aqui não tem NC, não, gente. O NC não existe. O NC inexiste aqui nessa corrida hoje, hein, galera? Que loucura. O que você achou, Alô? Eu gostei dessa torre aí, João, hein, velho? Eu gostei, velho. Foi Alphix, olha. Alphix, nossa. Alphix merecia um abraço, Alô, por essas corridas, hein, cara? Que loucura. Ele merecia, velho. Sinta-se abraçado, Alphix. Então é isso aí, né, pessoal? Até a próxima. Falou. Isso aí, galera. Falou. Fim! 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 Fim!